As imagens de uma mulher passeando com um cachorro nas ruas de Francisco Beltrão ganharam as redes sociais nesta semana. Em determinado momento, a mulher agride o cãozinho com tapas e sai arrastando o animal, o que gerou revolta. O caso foi parar na polícia e, após instauração do inquérito policial, o animal e sua dona foram localizados pela polícia, que retirou a guarda do PET, que foi entregue a uma nova família cuidadora. Já se encontrava numa casa de uma nova tutora, se mostrava bastante nutrida, bastante feliz ali naquela residência, com espaço para brincar, estava com comida, com água, com caminha, com ambiente limpo. Se mostrava bastante feliz quando chegou essa proprietária da residência. A cadeirinha começou a brincar, o rabinho balançando bastante, saltando para cima dessa tutora. E também, para deixar esclarecido a população, a gente conversou com várias testemunhas relacionadas à tutora que aparece na filmagem. Todos descreveram que aquela situação deve ter sido uma situação excepcional. Falaram que ela sempre tratou muito bem, ela mora num prédio aqui na nossa cidade. Os vizinhos, porteiros, síndicos, todos que nós conversamos, foram uníssonos em falar que nunca viram nenhuma agressão e que ela sempre tratava bem, sempre brincava, sempre estava se divertindo com a cadeirinha. E a cadeirinha, quando estava próximo dela, também demonstrava que estava à vontade, que estava feliz. Obrigado.